A Joana está a treinar para uma corrida. O seu pedómetro registra a distância que ela corre todos os dias. Os registros no pedómetro dos últimos 4 dias são sábado, 3,89 km, domingo, 5,1 km, segunda, 10,21 km, terça, 3,35 km. Vamos estimar a distância total que a Joana correu nos últimos 4 dias e, de seguida, calculamos o valor exato. Vamos começar por estimar. Vou arredondar simplesmente ao quilómetro mais próximo. 3,89 km, vou arredondar para 4 km. E faço isso porque na casa das décimas tenho 8, que é maior ou igual a 5. Vamos arredondar sem grande precisão para 4 km. 5,1. Arredondamos para baixo, porque este 1 é menor do que 5 e, por isso, arredondamos para 5 km. 10,21. Vamos arredondar para 10 km. Arredondamos para baixo, porque 2 é menor do que 5. E 3,35. Vamos transformar para 3 km, porque 3 é menor do que 5. Se somarmos tudo, 4 mais 5 dá 9. 9 mais 10 dá 19. 19 mais 3 dá 22. A minha estimativa é que a Joana correu 22 km nos 4 dias. Esta é a minha estimativa. Agora, vamos calcular a distância exata que a Joana correu. Vamos descer um bocadinho. Vamos somar 3,89 a 5,1. Lembrem-se que quando somamos 10 e mais, alinhamos as vírgulas. 10,21. E 3,35. E agora, vamos somar isto tudo. Vamos começar com as centésimas. 9 mais 1, não há nada aqui, por isso, 9 mais 1 dá 10, mais 5 dá 15. Vamos escrever o 5 e transportar o 1. 1, deixem-me fazer isto noutra cor. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 1 dá 10. 10 mais 2 dá 12. 12 mais 3 dá 15. Colocamos aqui o 5, transportamos o 1. 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9, 9 mais 0 ainda é 9. 9 mais 3 é 12. Escrevemos o 2 e transportamos o 1. Vou escrevê-lo aqui em cima para que não pareça fazer parte deste número. E 1 mais 1 dá 2. E não nos podemos esquecer da vírgula aqui. Então, a distância exata que ela correu foi 22,55 km. O que mostra que a nossa estimativa de 22 km não foi muito má. Ficámos relativamente perto, a cerca de meio quilómetro.